Glória a Deus, bom dia, bom dia, muito bom dia pra você, que Deus abençoe a tua vida de forma poderosa e abundante. Eu quero te entregar uma palavra poderosa, que vai abençoar muito a tua vida, e quero ser um profeta de Deus, orando por você. No livro de João, no capítulo 11, no verso 40, diz assim, Muitas vezes nós falamos que cremos, mas as nossas ações demonstram totalmente ao contrário. Eu quero te contar uma história que Deus ministrou no meu coração para você. Conta a história de que um pequeno vilarejo não chovia há muito tempo, e então o pastor ali, convocou os irmãos e disse, irmãos, vamos subir ao monte, nós vamos orar para que Deus mande chuva para este lugar. E marcado o horário, todo mundo estava ali, e subindo aquele monte, algo chamou a atenção, uma menina de 12 anos, levava consigo um guarda-chuva. E o pastor, um tanto que espantado, perguntou, Mãe, por que você está levando um guarda-chuva? E ela respondeu, ora pastor, se nós vamos orar para que Deus mande chuva, então eu já estou levando o meu guarda-chuva. Moral da história é que apenas aquela menina, que estava em meio a todas aquelas pessoas, de fato ela cria. Ela creu tanto que levou o guarda-chuva. E Deus está falando com você nesse instante, pois se nós não entendermos o que de fato é crer, então também não iremos provar a glória de Deus. A glória de Deus está condicionada ao crer. Portanto, eu sou um profeta de Deus nesse instante para a tua vida. E digo a você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas um crer de atitude, de ação, e não apenas de palavra. Receba essa palavra no teu coração e eu quero nesse instante orar pela tua vida. Mas se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora mesmo e ativa o sininho, pois todas as manhãs você receberá uma revelação poderosa e nova de Deus para a tua vida. E clique também aí no joinha e deixe aqui embaixo o teu pedido de oração e o teu comentário. Fale para mim de onde você está me assistindo. É bom saber disso. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Ô Espírito Santo, ô Deus, a tua palavra diz que se crermos, veremos a glória do Senhor. E eu creio, Pai, no poder da oração. Eu creio que quando eu estou orando, o céu está aberto a receber a minha oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja agora ministrando no coração desta mulher, ministrando no coração deste homem, desta pessoa, a fim de que a fé seja desenvolvida, a fim de que o crer em nome de Jesus seja uma realidade. Eu quero ser um profeta do Senhor, na vida desta mulher, na vida deste homem, e declarar que algo novo do Senhor virá para a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, situações serão destravadas, serão descomplicadas. Manifesto, ó Deus, o teu poder. Manifesto, ó Deus, a tua unção. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar a tua bênção nesta vida que ora comigo neste instante. E abençoa, que a bênção do Senhor venha transbordar na vida, na casa e na família, bem como nos negócios, nos planos e projetos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Vou ficando por aqui. Não se esqueça, compartilhe essa oração e abençoe outras pessoas. Um forte abraço. Deus te abençoe e até amanhã.